Mais um pacote aqui em minhas mãos para nós fazermos o unboxing, as primeiras impressões Vamos ver aqui o que é, acredito que seja o X150, fone de ouvido E mais a lanterna, super lanterna laser, a mais potente do mercado A caixa, só que veio bem lacrado, vocês podem ver aqui Vem a descrição, não fui taxado São três itens ali Com certeza a lanterna veio, porque está escrito ali, luzes e lanterna Então, vamos lá, vamos abrir o pacote aqui Cuidado para não machucar aqui Porque na última eu machuquei Na verdade eu machuquei a embalagem Meu Deus do céu, está aí Um pacote dentro de outro pacote O que aconteceu aqui, eles consolidaram As duas mercadorias, entendeu? Eu comprei de vendedores separado Aqui foi um vendedor e aqui outro Consolidaram todos num pacote só para economizar, claro, no frete Então, eles consolidam os pedidos Veio separado, né? Nesse pacote aqui, consolidaram os dois pedidos Aqui, pelo que eu estou vendo aqui, é a lanterna Eu vou deixá-la de lado aqui, porque o vídeo de hoje eu quero fazer sobre O Y50, que muito provavelmente é esse pacote aqui Então, vamos também passar a faca nesse cara aqui Nossa Senhora Peguei a embalagem de novo, vamos ver Aqui, ó Pessoal, não é inscrito no canal ainda Não perde tempo, inscreva-se Gosta de importação Aqui é um lugar, você olha como é que vem ali, ó Vem bem embalado A gente compra bastante coisa Tanto no AliExpress, quanto também no mercado nacional No site da Amazon Então, assim, ó Gosto desse tipo de conteúdo Não perde tempo, inscreva-se nesse botãozinho vermelho E aí é de graça Ajuda o canal a crescer no YouTube Então, eu adquiri dois na cor branca, né? Dois na cor branca E um na cor preta Eu vendi todo o meu estoque, tá? Eu tinha, acho que uns 15 fones desse aqui Foi todos Então, eu tive que adquirir mais Tá difícil de abrir aqui pra mostrar pra vocês Mas eu vou conseguir Isso aqui é que nem abrir sacola de supermercado, sabe? É difícil Ainda mais com a luva Mas eu vou abrir aqui Enquanto é que eu tomo um laço aqui Não perde tempo Já deixa teu like no canal e no vídeo Se tá gostando Do conteúdo E se não é inscrito Por favor, inscreva-se Ó, consegui abrir Vem uma rasgada ali no pacote Capaz que não Mas olha aí, ó Ele vem assim, ó Vou mostrar pra vocês aqui no detalhe Que é sempre a intenção do canal Mostrar no detalhe Ele acompanha Esse cabinho aqui Ele não é tipo C, tá? É micro USB Mas é um cabinho de qualidade Podem ver aqui Também vem um manual, né? Um manual bem simplesinho Tá? Mas acompanha o manual E aqui tá o fonezinho Olha só Pequeno O pessoal gosta bastante Desse fonezinho pequenininho aqui Mais discreto Diferente daquele F9 Que é uma caixa bem maior Olha só Não sei se vem com bateria Ó, ainda veio com um pontinho de bateria Tá vendo? Tá aí Esse é o Y50 Um fonezinho que vende bastante Pra você que tá começando a importar Pode comprar sem medo de ser feliz Porque vende Tá vendo aqui bem perto da câmera Aqui no detalhe Ele fica acendendo esses LEDs aqui Quando ele também tem a função touch Tu consegue parar a música E também fazer chamadas Tem um microfone embutido também Pra poder atender chamada E conseguir falar Sem tirar o celular do bolso Ó Ali aqui é a izinha dele de carregar Um fonezinho bem vendável assim Um baixo custo Com um lucro aí Que tu vai conseguir na média De R$25 a R$30 por unidade de lucro Numa Y50 Aqui na minha região Pelo menos é isso aí Que eu consigo obter Vocês estão vendo esse ledzinho aqui São quatro LEDs Ele veio só com um Cada um representa 25% de carga de bateria Então ele tá com 25% Vou deixar ele carregando As três unidades Pra poder vender pro cliente Com 100% da bateria Aqui no caso Indica a bateria da case Quer dizer que os fones Estão totalmente carregados Pode usar ele até esgotar Depois tu encaixa ele ali E ele vai carregar sozinho É um fonezinho altamente vendável Aqui tá a parte de trás dele Carrega Achar ele aberto ali Vamos abrir esse preto agora aqui Esse preto eu já tirei ali Já deixei aberto ali a embalagem Pra não passar aquele trabalhão Ai ai Tá gostando do vídeo Gosta desse formato Bem de perto aqui Olhar no detalhe Inscreva-se no canal Importado Prime Pra dar uma força E já deixa o like pro YouTube Recomendar pra mais pessoas Olha só Veio com o mesmo Um pontinho de bateria Então quer dizer que Então quer dizer que Ainda vem a bateria Nessa qualidade Eu sempre procuro comprar do vendedor original Pra até poder vir numa embalagem Um pouquinho melhor Aqui também a mesma Cuidado do vendedor Que é enviar Com esse plástico aqui Então assim É um fonezinho muito bonito Trazer os dois agora aqui lado a lado O branco e o preto Um fone de qualidade Y50 E com certeza É um que mais vendem aí Tanto no AliExpress Quanto no site da Amazon Brasil Os dois eu vou estar deixando o link aqui Mas se tu quer um custo Bem baixo E um benefício bom Y50 é uma boa dica aqui Do canal Importados Prime Pessoal o vídeo de hoje É um vídeo curto Seria por isso aí mesmo Agora O próximo vídeo Vai ser abrindo Com certeza Essa aqui é a lanterna A super lanterna LED E Não perde tempo Inscreva-se pra ver Esse Cara aqui Promete Alcance de 5 km Será? Vou testar É o próximo vídeo aqui do canal Então assim Não perde tempo Inscreva-se Já é de graça Por hoje seria isso Obrigado Até a próxima